Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez um discípulo perguntou ao seu mestre sobre o maior segredo do Bhajan, da meditação individual de cada um. O guru respondeu, o segredo mais confidencial do Bhajan é sempre cantar o Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Depois de deixar a casa de seu guru, o discípulo encontrou algumas lavadeiras que estavam cantando Hare Krishna, enquanto esfregavam as roupas no rio Yamuna. Ele então ouviu algumas garotinhas cantando o Mahamantra Hare Krishna, enquanto coletavam esterco de vaca. Na Índia eles utilizam o esterco de vaca como combustível, principalmente as famílias mais pobres. Quando o discípulo estava se dirigindo a outro lugar, ele solicitou uma riksha, e o velho e magrelo motorista começou a cantar Hare Krishna, durante todo o caminho de volta para a casa do mestre. Ao encontrar seu guru, o discípulo expressou sua dúvida sobre o Mahamantra e disse, Gurudeva, que tipo de segredo você me deu que é conhecido por todos os trabalhadores garotinhas da Índia? Ele é realmente o segredo mais confidencial do Bhajan? O mestre ouviu o discípulo dizendo isso, e ao invés de uma longa explicação, entregou ao discípulo a joia mais preciosa, dizendo, Mostre essa joia para todos os trabalhadores e meninas que estavam cantando ao redor, e vejam se eles apreciam o valor. O discípulo saiu e mostrou a joia de valor inestimável para trabalhadores analfabetos, Mas eles não puderam detectar o valor da joia. Eles disseram que aceitariam aquela joia de bom grado e usariam como uma escova para limpar a roupa suja. O discípulo recusou-se a dar a gema dizendo, Você tem que pagar um preço adequado por ela. Uma pedra ou um pedaço de pedra é o suficiente para bater um pedaço de pano sujo. Então ele continuou o seu caminho, e ao ver o condutor de rixa, ele também ofereceu a joia. E o condutor disse o seguinte, Pode ser um pouco áspero, acho que é adequado apenas para raspar a pele seca de meus pés. E o discípulo disse, Você é louco? Isso é uma joia inestimável. E o discípulo continuou o seu caminho, e encontrou aquelas meninas, e ofereceu a joia para elas, e elas disseram, Ah, essa joia seria interessante para raspar o esterco de vaca que estivesse muito seco. O discípulo ficou indignado, e viu que as pessoas não sabiam o valor daquela joia inestimável. Ele se aproximou do seu guru e falou, Gurudeva, eu ofereci para todas as pessoas no caminho, essa joia inestimável, mas ninguém queria pagar o preço adequado por ela. Ninguém conseguiu apreciar o seu grande valor. E o mestre falou o seguinte, Sim, é exatamente dessa forma. A maioria das pessoas não consegue apreciar o valor do santo nome de Deus. Por essa razão, eles são indiferentes ao canto do Mahamantra Hare Krishna. O Mahamantra Hare Krishna é um segredo aberto e é revelado apenas para pessoas que são muito qualificadas. Então, embora você veja diferentes pessoas cantando Hare Krishna, que é uma coisa maravilhosa, ainda assim, são poucos que irão dar o devido valor para os nomes de Deus.